E aí minha gente, sejam todos bem-vindos! Hoje eu vou te ensinar a como resolver o erro código IPN01 do aplicativo FGTS. Pessoal, eu tava com esse problema, tá aparecendo até lá pra vocês, já resolvi e por isso decidi gravar esse vídeo para te ajudar a solucionar isso aí com 5 dicas mega importantes que vão te ajudar. Antes da gente começar o tutorial, se inscreva no canal, deixe o gostei e ative o sininho das notificações. Pois bem pessoal, a primeira dica é você limpar o cachê e os dados do aplicativo. Então clica em configurações do seu celular, procure por aplicativos e aqui é só localizar o aplicativo do FGTS. Cadê o aplicativo? Tá aqui, vou clicar em cima. Depois vamos tocar sobre armazenamento, limpar cachê e limpar os dados dando um ok. Ok, já limpei e pessoal, a cada dica que eu falar para vocês, vocês tentam abrir o aplicativo para ver se já foi solucionado. A segunda dica é você ativar todas as permissões para o aplicativo FGTS. Então clica em configurações, depois aplicativos, é basicamente o mesmo processo da dica número 1. Aí você vai localizar o aplicativo do FGTS. Lembrando, se você é novo por aqui, se inscreva no canal e deixe o gostei. O aplicativo pessoal, ele vai estar por aqui, deixa eu procurar aqui direitinho. Olha, cadê o aplicativo do FGTS? Tá aqui. Você vai clicar em permissões e galera, vocês podem notar que tem um bocado de coisa aqui que não está permitido. Por exemplo, arquivos e mídias eu vou permitir, vou permitir câmera, olha, localização, tudo isso aqui ajuda o aplicativo a funcionar perfeitamente. Contatos e depois telefone. Então feito isso aqui, você volta para a tela inicial do seu celular e tenta abrir o aplicativo FGTS para ver se o problema foi resolvido. A terceira dica é verificar por atualização. Bem simples, é só abrir aí a ProStore do seu celular, você usa aí o Android, se você usa um iPhone é a AppleStore. Aí você vai pesquisar pelo aplicativo FGTS. E aqui é só ver se tem alguma atualização. Olha, não tem nenhuma atualização, então tá de boa. Mas se tiver, você pode atualizar, que eu tenho certeza que essa dica para você vai solucionar todos os problemas aí relacionados ao app. A quarta dica é bem simples, é bem fácil, é ativar aí os dados móveis e desativar o Wi-Fi. Você abaixa a barra de notificações do seu smartphone, desativa o Wi-Fi. E aqui já estava ativado os dados móveis, mas eu moro no interior, não pega sinal aqui para mim. Aí você vai ativar, pessoal, os dados móveis. Se você não tiver crédito, pede emprestado aí a sua operadora. E eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar. Se você chegou na última dica, meu amigo, minha amiga, se não resolveu até agora, aí a gente vai ter que desinstalar o aplicativo do FGTS, reiniciar o celular e fazer a instalação novamente para ver se resolve. Desde já, eu já peço para você comentar, falar aí se deu certo essas dicas para você, se você resolveu esse problema. Deixar também um gostei, se inscrever no canal. Eu fico muito feliz de ter te ajudado. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho